Nesta Bahia Farm Show quero convidar você para conhecer o stand da Prima Via Veículos Um mega stand com duas grandes marcas, Fiat e Jeep, tudo em um só lugar Um desses veículos pode ser seu Venha comigo, vamos conhecer nesta tarde dois veículos, um da Fiat, outro da Jeep Que poderá enfeitar a sua garagem Um dos veículos que eu quero mostrar para você aqui no stand da Prima Via Veículos É este Fiat Cronos, com acessórios e equipamentos exclusivos da Mopar Com a empresa da Fiat Veículos do Brasil Márcio Galego, da Prima Via Fiat Márcio, que carro bonito, fala um pouquinho desse Fiat Cronos Totalmente modificado, com acessórios exclusivos da Fiat Esse é o Fiat Cronos, é um carro, é o Precision, um câmbio automático de nove marchas É um carro equipado com acessórios Mopar Que é uma empresa do grupo Fiat também É um carro personalizado, que vem com teto preto, com rodas, com rodas na cor preta Spoiler traseiro e retrovisores também preto A parte interna do veículo, também com acabamento diferenciado, como você pode ver Banco de couro diferenciado, combinando com o veículo Tela, talk screen com GPS, câmara de ré Câmbio automático sequencial de seis marchas, certo? Um porta-malas, um espaço interno Primeiro, vamos falar do espaço interno, olha que espaço interno maravilhoso, certo? Um porta-malas, um porta-malas com uma capacidade de 525 litros Realmente é um carro que atende, é um sedã com um espaço realmente de um sedã grande É um compacto com sedã, então é um carro que veio para ficar É um lançamento, Fiat Cronos foi lançado agora Esse carro já é modelo 2019, com preços espetaculares, direto para a feira Temos test drive, se o cliente quiser vir fazer o test drive Nós temos aqui fora para ser feito Então vale a pena vir conhecer esse carro pessoalmente Muito bem, então Márcio, quem quiser conhecer esse veículo Vem aqui no estande da Prima Via Veículos Na Bahia Farm Show e vai levar esse carro para casa Preços, quem quiser vir, vem na feira, vem conhecer o preço de perto Realmente o preço é interessante Porque a gente tinha um preço para a Bahia Farm Que foi adiada com essa data nova Então nossos preços eram até dia 9 da data anterior Vai continuar até dia 9, então a gente tem que fazer o pedido Durante a semana, até o dia 9 A gente tem que postar esse pedido na fábrica Realmente são descontos especiais Se o cliente vier, eu quero mostrar para ele Ou eu, ou nossos vendedores Certo? E com certeza vão sair de carro novo Obrigado Márcio Um abraço Tá aí portanto, Fiat Cronos Agora vamos conhecer aí um veículo da Jeep Conhecemos aqui o destaque da Fiat Agora vamos conhecer um dos destaques Esse carro tem equipamentos, acessórios exclusivos da Mopar E aqui também a Jeep tem um veículo também com acessórios exclusivos da Mopar Inclusive um carro rebaixado, um carro muito bonito Giovanni, me fala um pouquinho desse Compass Bom, Cid, aqui nós temos o Compa Limit É um carro equipado, customizado com os acessórios da Mopar Onde nós temos um carro com roda aro 20 Ok? Todo customizado Interiormente também os bancos foram modificados Customizados é o banco Sky Grey Nas cores um banco mais claro Onde dá uma visão melhor interna do carro No porta-malas Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o porta-malas Porta-malas, também acessórios de som Ok? O carro da Mopar, customizado com acessórios de som Onde nós temos aí um som muito potente Apenas que eu não posso ligar agora Porque senão você ia ver a potência desse som Enfim, a Mopar, Cid, é uma empresa que faz parte do grupo Do grupo FCA Onde ela customiza o carro para os nossos clientes Olha, o Márcio, seu colega da Fiat Escondeu o jogo Falou, não, o cliente vem aqui, venha conhecer o carro Não quis falar preço Você falaria preço ou o cliente tem que vir aqui dar uma olhada no carro? Não, Cid, nós estamos à espera dos clientes aqui no nosso estande Para mostrar os carros pessoalmente E ele escolher e customizar o carro da sua forma Muito bem, então Obrigado pela sua explicação, Giovanni Então, se você quer conhecer essa máquina Dá um pulinho aqui no estande da Prima Via Junto com a Fiat e a Jeep Estaremos até sábado aqui Final da tarde Esperando todos vocês Então você que está aí em casa Venha para a Bahia Farm Show Venha trocar de carro Venha aproveitar Venha conhecer esses dois belos carros que eu mostrei Um da Fiat Outro da Jeep Todos os dias durante a Bahia Farm Show Estaremos aqui no estande da Prima Via Mostrando um carro Um carro ou outro Aliás, amanhã Vou mostrar para você Uma Fiat Toro Também customizada Que carro lindo E amanhã, Giovanni Você mostra para mim aquele Jeep Então o Jeep Renegade Também customizado Aqui que eu vi Temos, temos sim Eu não posso deixar de falar Os preços estão muito bons A fábrica realmente Fez preços especiais Para esse Bahia Farm Show No Compass Compass Longitude Nós estamos com 20 mil reais De desconto No Compass Longitude Para produtor rural E para PJ Então vem para cá Prima Via Veículos No estande exclusivo Na Bahia Farm Show 2018 Prima Via Veículos Tchau, tchau.